Está no ar, parceirinho, é, irmão, está no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, já sabe, né? Mas tem gente que está chegando agora, não sabe, não conhece. Aqui na Amo Vasco TV não tem fake news, tá? Não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos curtinhos, as principais informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sem enrolação, irmão, é, então você já chega, ó, curte o vídeo, comenta e se inscreve no canal pra dar aquela moral pro bigode. Curte, parceiro, custa nada, fala Vasco, não tem nada pra falar, fala Vasco, curte, não vai cair a mão não e você ajuda pra caramba os vídeos chegarem a mais vascaínos. Parceiro, questão do André Santos, questão importante, o moleque é craque, tá? É craque, o moleque joga muita bola, está sendo emprestado aí pelo Chelsea. Queria falar um pouquinho mais sobre esse assunto, assunto que está bombando nas redes sociais dos vascaínos. Eu critiquei mesmo, tá? Opinião minha tem que ser respeitada, assim como eu respeito quem pensa diferente. André estava preferindo ir pro Palmeiras. Ele indo pro Palmeiras, na minha opinião, era ingratidão, tá? Com o Vasco, era uma trairagem. Inclusive, na época que estava negociando com o Palmeiras, travou as redes sociais pra os vascaínos não irem lá reclamar. Opinião minha, você pode discordar, não, eu sou grato ao André, ah, bigode, pô, não gostei que você criticou. Beleza, mas às vezes entra gente aqui, irmão, ah, eu vou, eu vou descurtir o vídeo, vou me desinscrever. Pô, irmão, aceita a opinião dos outros, cara. Vai ter vezes que você vai concordar comigo e outras vezes vai discordar. Eu a mesma coisa com você, meu parceiro. E o legal é isso, é o debate saudável, todo mundo se respeitando e debatendo o clube de regatas Vasco da Gama, tá? Mas eu quero repetir, entre estar do lado de jogador ou do Vasco, estou sempre do lado do Vasco, do lado do Vasco, instituição, tá? Não é do lado de dirigente fazendo M, não, tá? É do lado do Vasco, instituição. Estarei sempre a favor do Vasco. Estava chateado pra caramba do Andrei pro, do Andrei pro Palmeiras. Não deu certo? Ótimo. Vai vir pro Vasco? Vai ficar aqui até julho? De graça? Ótimo. Melhor ainda, tá? Melhor ainda. E aí, não aconteceu aquilo que a imprensa toda estava falando, né? Que bom, que bom. Mas eu preciso deixar a minha opinião. Aliás, o canal é pra isso, parceirinho. É pra eu deixar a minha opinião e vocês deixarem a opinião de vocês através dos comentários. Até brinquei de manhã, falei, eu vou entrar na fila do perdão pro Andrei. Andrei joga demais. Vai ajudar pra caramba o Vasco. Já tô imaginando até o meio de campo. Andrei, Marlon e Jair. Pô, irmão. Pô, que isso, parceiro? Até brinquei com o Vascaíno lá em Brasília. Meio de campo do caramba esse, né? Ó, seguinte. Vasco anunciou mais um reforço hoje. O lateral direito. Paulo Henrique. Ex-juventude. E que tava agora no Atlético Mineiro. Paulo Henrique chega pra ser o reserva imediato. Ou melhor, disputar a posição com o Pumita Rodrigues. Parceiro, mais uma informação rapidinho, tá? Vasco, a diretoria do Vasco, tá correndo atrás da reforma de São Januário. É, o estádio passaria a ter 43 mil lugares com a obra custando, essa obra de reforma custando 350 milhões de reais. Vamos ver se vai sair. É importante, né? A torcida do Vasco vem lotando São Januário. 20 mil é muito pouco de capacidade. Vai ser legal aumentar essa capacidade, né? Por outro lado, vai virar arena. E muita gente é contra São Januário, né? Virar uma arena moderna. Eu penso o seguinte. Precisa aumentar a capacidade. Mas eu gostaria que a reforma fosse, assim, uma reforma. Mantendo o estádio daquele estádio mais aconchegante, né, cara? São Januário. Fazer uma reforma e deixar o negócio mais retrô, né? Um negócio mais com cara de estádio do que com cara de arena. Essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua. Comenta aqui. Curte o vídeo. E se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas. Tchau. 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 Tchau.